Ah, pessoal, motivação em segundos de hoje é o seguinte, hein? Presta atenção na ideia que essa é boa. Pessoal, vamos falar um pouquinho de trabalho. Como assim trabalho, Rafael? Isso mesmo, trabalho. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, não se chama trabalho. Isso é um divertimento. Como assim, Rafael, divertimento? Isso mesmo. Quando você trabalha com o que você gosta, o seu business vem e você trabalha mais feliz, diminuído assim os seus níveis de estresse. Então, trabalho é o que gosta, não é simplesmente trabalho. Vamos trabalhar com o que gosta para melhorar a saúde. Ah! Ha, ha!